As pessoas, isso é positivo, ah, é positivo, fazer amizade com quem faz a segurança ali no seu bairro. E eu entendo que nós podemos trabalhar, talvez não com aquela, com aquela, é... que na realidade o Rondo do Quarteirão pegava a cidade inteira, talvez a gente não consiga isso. Mas no entorno das escolas, a gente pode conseguir reativar um programa desse sim. Eu acho que é, deputada Amibier, uma ideia muito sensata. Você ter, estudar, onde temos escolas particulares e do governo, eu acredito que quase todos os bairros temos, mas nem todos nós temos, mas pelo menos no entorno, para ficar mais frequente e próximo. Se você tem todas as crianças ali, daquele bairro, localizadas naqueles dois ou três complexos estudantins, o que é que custa você fazer ali o Ronda, naquela região? Ah, mas é só isso, não vai resolver. Gente, aqui se a gente pudesse resolver, a gente ia na casa de cada pessoa, pegava ali, e os psicopatas tem ali tudinho, mandava aprender, tratar deles tudinho, mas a gente não tem como fazer isso, infelizmente. Infelizmente, nós não temos como fazer isso. Mas nós podemos dar a sensação de mais calma para esses pais, de segurança, sim. A minha assessora estava sugerindo um detector de metais. Talvez a gente não consiga em todas as escolas, mas eu acredito que pelo menos as escolas maiores, as escolas privadas, elas podem sim colocar um detector de metais. Não é uma coisa cara demais que você possa, ah, mas vão tratar as crianças como criminosos. O problema é que o que se avizinha, o que está acontecendo, é que as crianças estão morrendo, os pais estão inseguros, estão recebendo ameaças pela internet. A gente dá essa sensação e essa tranquilidade aos pais com detector de metais, sim. Ronda no quarteirão, pode mudar o nome, pode colocar, deputado do estúdio, Ronda nas escolas. O Ronda das escolas. Ah, é porque eu sempre fui favorável ao policial andar em carro bom. Eu, a Silvana, eu. Bota para cima de mim. Se pudesse, e tem que ser blindado, todo equipado para o policial não morrer, e a polícia ficar com medo dele. Era para ter umas metralhadoras assim em cima do carro, deputado Almi, que era para o bandido não querer chegar nem perto do carro do policial. O policial não precisava nem descer, era só pá, 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 igual aqueles carros do Batman. Uma beleza, uma tranquilidade maravilhosa. Mas o detector eu vou apresentar como projeto de indicação. Projeto de lei eu não posso botar, mas posso apresentar como um projeto de indicação. Detector de metais nas escolas.